Fala rapazes, o que que eu falo Silvio? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pois bem, rolou o evento aí do Guina novamente, né, segundo ano consecutivo do Galpão dos Games, simplesmente sensacional, simplesmente incrível, maravilhoso, eu mostrei algumas coisas pra vocês aqui, que vocês vão assistir nesse vídeo, é claro, mas nada muito assim profundo, nada muito extremamente mostrado, né, bagulho bem mais por cima mesmo, é como mais ou menos um consumidor no evento, né, o youtuber Silvio Play que vai lá dar entrevista, não sei o que, não, não, o cara só foi lá, comprou as suas paradinhas e eu mostro tudo que eu comprei também ao final desse vídeo e foi sensacional, cara, sensacional mesmo, eu acho que pelo vídeo vocês vão curtir mesmo assim, então já deixa o seu joinha, se inscreva aqui embaixo que é muito importante e siga a gente aí no meu Instagram caso você tenha interesse de comprar games ou simplesmente, né, acompanhar um pouco mais a minha coleção. Tá aí a sua festa? Aqui é a minha boca. Deixa eu ver, tô gravando aqui, vou mostrar pra pessoa, hum, isso aqui que eu tô procurando hoje, hein? Hoje é 64? Hoje é 64. Pegar os mais baratinhos. Tem barato, tem caro, tem mais ou menos. Tem o meio termo. Mario Party é caro, hein? Pra caralho, hein? Nossa senhora. É, os três em si, né? E esse Wii aqui? Tá louco, hein? A gente comprou o controle também do Gamecube Grand Rosto, do Wii Remote e do Nightcare Mini. Mas é o original, é... Não, tudo é o Black Spring. Ah, mas tudo louco, mano. Só a placa original. E aí, chegando, você vê aqui dentro, ó. E eles colocam um easter egg aqui, ó, um, se você acha. Ah, agora... Podia pôr aqui, ó. Não, mas aqui... Tirar a plaquinha do ATI. Eu sou muito um easter egg, tá vendo? Não, imagina fazer uma... Bem aqui, ó. Pra ensaiar, ia ficar louco. Você já de play o tudo original? Não, não, não. Gosto um pouquinho, né? Gosto um pouquinho. Ah, eu vi você postando, mano. Que coisa mais linda, véi. Muito louco, né, cara? Olha essa. Pena que é minúsculo, né? É, é minúsculo, né? Olha isso, que menor. É. Olha isso. Ele já me jogou bem rápido você achar por cima, né? Não é, véi. Ainda mais em três edições, mano. Ele vendeu dois milhõezinhos só. Muito bom, mano. E tem uma tela boa pra cacete, né? Tem, mudou com um filtro de um ali. Tem. Tá carregando. Boa, cara. É o que tem? A do SP? Que é o melhor que tem. Era melhor que a outra, já, né? Tem muito melhor, porque a gente não pode achar. É o melhor que a gente não pode achar. Esse X boladão, hein? Ó, beleza? Tudo bem? Isso é dos bons, hein? E ele tá com o SP? 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 O vermelhinho? É. Eu tenho os traders aqui já, galera. É maravilhoso. Muito louco, véi. Sou fanart isso aqui, véi. Os 64 sabores também, vixi. Maravilhoso demais, cara. Eu tô jogando em 3DS aqui. Que maneiro, hein, bicho? Depois eu volto aí, valeu. Aqui vai estar um trabalho de cadeira, hein, ó. Só paulada. Ó, minha praia tá aqui, ó. Agora faltando tão pouco jogo, vai ficar difícil de achar, né? Tudo bem, Ansar? Vê se eu acho aqui. Ó, Tiagão, aqui é bom, hein? E aí, Tiagão, tudo bem? Obrigado. 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 Beleza? E aí, Tiagão? Tudo bem? Beleza, mano? Tudo bem? Tô zoando aí. Tem novidade boa? Tem, cara. Vai inaugurar uma hora de novo aí. Aonde? Não. É se lá na Bela Vista. Se jogou tudo. Eu acho que você depois, se você vai fazer um jogo. Voou? Com certeza. Ó. Top. Vai ter evento de inauguração. Ó, show. Tá na loja, que tem eventos dessas coisas. Eu sou uma coisa muito bem diferente, tá bom? Mas você vai ter só a exposição de games ou vai ter assistência também e tudo? E o Brasil tá um milhão, acho. O Clark são três pessoas, eu, o Jeff, eu sou cológico, vocês se conhecem. O Jeff é o que vem de coisa lá no Japão. Puta, acho que conheço. Ele tava aqui no Brasil esse dia, não tava? É, eu conheci. Eu tenho ele no Face lá também. Ah, da hora, cara. Show de bola. Falta 15. 15 ainda. Quanto pau, cara? Putz. Cara, tem uns bem aleatórios ainda, viu? Tem o Rambo, por exemplo, que ainda é aquele azul do Blue Label, que ele é caro, mano. Já me ofereceram duas vezes, mano. Só que eu tava... Só que 500 pau numa paulada só, é... Tem esperança de vir no lote ainda. E agora pra importar tá forte? Nossa, tá louco. Consegui dois aí que eu ia importar e achei aqui no Brasil. Consegui achar, mas é... Paciência aí, senão... Você torra tudo, mano. Imagina, se fosse o original, hein? Tá louco. Esse é um ex-colicionador, Fire Emblem. Temos o Zeldinha também. Isso é bom demais. Temos o Zeldinha também, né? Temos o Zeldinha também. 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 Aqui é o Dom Olívio aí também. Olha aí, as brincadeiras do cara. Aí, olha. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, tá? Deixa pra nós. Cadê o xarope? Ficou a tomar café? Não pode, vai comer. Que monte de jogo tem pra ver? Ensino do meu site. Ah, é? Eu preciso ligar a bota, velho. Mó merda isso, velho. E aqui expandiu uma vez, ó. Essa área aqui não tinha. E olha o tanto de logística, meus amigos. Vamos não perder aqui hoje, hein? Rapaz... Aqui, ó. Aqui, aqui. 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 Tudo bem? Bom dia. Obrigado. Olha que nós estamos aqui Fazendo bem, beleza? Sim Tudo bem? Eu sou seguidor, meu amigo Ah, viu Play 3 você não tem, não? Hã? Joguinho de Play 3 Não, como eu estou bom dar Play 3 para você? Só está faltando o quê? 50? 15 Ah! O último vídeo, eu acho que era 60, 65 que estava faltando Mano, eu já tenho um monte, está bem, estou bem Isso aí Olha os pedradinhos aqui, olha Não tem o X, não tem o X, não tem o X Esse jogo que tiver um parceiro de câncer Eu tenho uma empresa Vai de Play 3, ó Vamos lá É bom O time Eu acho que o rapatimado na verdade Olha, olha Eu acho que o rapatimado na verdade Esse rapatimado é um pouquinho É bom Eu não sou É bom Tinha Tudo bem? Beleza? Estão beleza? 3DS, vocês tem em jogo? 3DS? É, só esses daqui de DS 3DS... Certo? Beleza Se liga, fecha isso Vamos trazer lá O que é que está acelado Essa? Não, mas também tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter Eu falo que eu tinha que ter 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 Essa é a cadeira É fácil também É, porque aquela porta tem que ter que ter que ter que ter É, sim É, sim Você quer dizer que está trocado mesmo? Putz cara, não acredito Estou fazendo full set de Play 3 Falta esse aqui Falta uns 15 jogos Mas dessa série só esse E esse aqui eu descobri que estava trocado também Eu comprei e foi físico E eu quando eu comprei estava pegando o lotão Eu abri, eu olhei É normal, eu revendo também Então acontece direto Caraca, que tristeza Se ainda tivesse só o disco perdido Até Caraca Caraca a gente acha, faz um empréstimo É, também Chequei Três dessas só teria aqueles ali Só aqueles Tchau 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 Outra vez? Vamos, vamos, vamos. Vamos, tudo bem? Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos.